Nem preciso dormir, não é você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Quer saber? Desisti de te esquecer Bilhões de neurônios e todos resolvem pensar em você Pode crer Tô perdido e o culpado não foi o cupido Foi Deus por ter te esculpido Você é um monumento em movimento Mora no meu pensamento Mais bem que podia ser no meu apartamento Cê é foda pra caralho Foda é que você nem se acha foda pra caralho Eu acho isso foda pra caralho Mina eu tô na tua Minha mente te tatua E sempre que imagino na minha frente Cê tá nua Melhor eu calar a boca Toda rima é pouca Pois não existe punchline Mas foda que você se envolva Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Não tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Tô louco pra sentir teu cheiro no meu travesseiro Minha boca mordendo sua boca e viajando no teu corpo inteiro Se quiser te mostro o meu melhor Enquanto misturamos o suor Parece exagero mas caso duvide Pergunta pro meu celular minha cara Quando você passa no meu feed Ou quando passa na minha frente Fica tatuada na minha mente É quente Passa tanto por meu pensamento num só dia Que se eu cobrasse pedágio com certeza eu enriqueceria Ou enlouqueceria com esse corpo nu Olha esse visu Nossa tinha que fazer uma tatu Tentando esquecer só consigo lembrar Pensando em você não consigo parar Se você não vem por mim tudo bem Se os olhos não vem eu posso imaginar Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente Nem preciso dormir pra sonhar com você Nem preciso dormir pra sonhar com você Toda linda bem na minha frente Toda linda bem na minha frente Eu te amo 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 Obrigado.